Vaguinho, a pergunta que seria, que eu gostaria de fazer para você, como conseguir a primeira oportunidade na função de motorista de ônibus? O caminhão poderia ser uma opção para quem pretende ir para o ônibus? Quais as formas de treinamento dadas por algumas empresas? Bom, vamos lá. São três perguntas em uma e a gente vai tentar sintetizar o máximo possível. E dentro dessas perguntas, eu vou falar também como foi minha ida do urbano para o rodoviário, porque como conseguir a primeira oportunidade na função de motorista de ônibus? Aqui nós estamos falando primeiramente de motorista de ônibus urbano. A gente falou aqui sobre, eu já dei até uma dicasinha de ouro aí para a galera e o pessoal de outros estados, procurem saber as empresas. Hoje está fácil, a internet está muito fácil, hoje em dia nós temos contato de zap de todo mundo, é muito mais fácil. Primeira coisa, o ideal é você procurar as empresas que notoriamente dão oportunidade. No meu caso, quando eu parti do cobrador para motorista, eu fui na empresa do Grupo Jacó Barata, que era a Brásio Lisboa, porque eu fui quase todas as empresas do Rio, mas foi na empresa do Grupo Jacó Barata que eu consegui. E quando eu fui para o rodoviário, eu também seguia a mesma linha de raciocínio. Eu pensei comigo, quais as empresas que dão oportunidade para quem quer ir para o rodoviário? No caso, na época da PMR em Dava, fazendo o treini, e a São Geraldo, o Grupo Gontijo, com o TPMR. Então, vamos lá. Tirando, gente, essa questão da pandemia, que infelizmente nós estamos vivendo, se a gente for parar para pensar, os tempos de hoje, as coisas já não estavam tão bem para o Brasil, questões econômicas e tudo mais. Então, na minha época, era um pouco mais fácil de conseguir vaga de motorista, porque tinha até pouca gente querendo e muita vaga. Só que com a crise econômica que já assola o Brasil há alguns anos, por uma série de fatores, o número de vagas reduziu muito, entendeu? Então, se tornou um pouco mais escasso. Esse caso do Leandro foi há três anos atrás, entendeu? Agora, hoje, a coisa complicou um pouquinho mais, mas está perdido? Não, não está perdido. Então, hoje em dia, se você tiver persistência, se você tiver perseverança, passando esse período de pandemia, tá? Tudo que eu disser agora, não adianta a gente aplicar agora, nesse momento. Porque nesse momento vai ter um monte de empresas que estão paradas, estão fechadas. Então, não estou dizendo nesse momento. Depois que passar isso tudo, cai para dentro da internet, pesquisando quais empresas da oportunidade e vai lá. Tem que ter uma coisa chamada persistência. Porque, às vezes, você vai na primeira empresa e não te aceita. Aí você, ah, poxa, a empresa me aceitou, não vou mais não. Cara, eu fui em 15 empresas, entendeu? Quando eu acabei de ir nas 15 empresas, eu já tinha passado os dois, dois, três meses. Eu voltei lá na primeira. E a primeira não me aceitou de novo. A segunda, eu fui aceito na terceira, que foi a Brasil e Lisboa. Que eu inverti as ordens das empresas, mas eu já ia voltar nas 15 novamente. E isso chama-se persistência. O primeiro passo é você saber se você tem vocação para essa função. Porque, cara, qualquer pessoa pode ser motorista de ônibus. Vai aprender a manusear o ônibus, mas só que vocacionado para aquilo são poucos. Isso serve para qualquer função. Tem cara que se forma em direito e vai trabalhar como advogado, mas ele não é um bom advogado. Porque ele não é vocacionado para aquilo. Ele se formou, foi lá na faculdade, morreu atrás, mas ele não é vocacionado para aquilo. E, às vezes, muitos até desistem da determinada profissão e partem para outra porque falam, não, a minha vocação, de fato, é ser músico. Eu estou sendo advogado aqui, mas é quase que obrigado. Eu quero ser músico. E acaba decidindo e dá certo em outro lado. Então, a primeira coisa é saber se você tem vocação. Porque, olha só, para algumas pessoas, ser motorista de ônibus vai ser como se ele estivesse num playground, cara. Playground não no sentido de, ah, ele vai ficar brincando com o ônibus e fazendo besteira. Não é isso. Mas ele vai estar tão feliz com aquilo que aquele serviço para ele vai ser, pô, vai ser um playground. Ele vai estar feliz fazendo aquilo. Agora, para as pessoas que não são vocacionadas, cara, ele vai estar todo dia sentindo como se fosse um martírio. Isso é péssimo. Isso é péssimo. Então, verifica se você é vocacionado para isso. Se você tem certeza que é isso que você quer. Porque se você pensa em ganhar muito dinheiro, não vai ser essa profissão. Né, Leandro? Você me corrija se eu estiver errado. É verdade. Essa profissão é para quem gosta, porque você não vai ganhar muito dinheiro. Quando você gosta muito de um trabalho, você trabalha um só dia. Você se diverte, cara. Porque você tem paixão por aquilo. Então, isso é importante. Se não tiver, esqueça. Se for trabalhar no motorista de ônibus só pensando que há o salário para eu pagar minhas contas, que eu tenho que pagar a escola do meu filho, esquece, cara. Você vai trabalhar infeliz o resto da sua vida. Então, tirando essa parte psicológica, essa parte que eu falei aqui, o primeiro passo eu falei sobre a questão da vocação. Mas agora, a gente falando em termos práticos, você tem que primeiro se qualificar. E como você faz isso? Cara, o curso exigido pelas empresas de ônibus para você trabalhar no transporte passageiro é o curso da resolução 68. Você pode fazer em qualquer instituição prevenciada. Vou dar o exemplo aí da mais famosa, o SESC Senat. Então, você tem que se qualificar. Não adianta, você tem categoria D, né, Leandro? O cara fala, ah, eu tenho D e quero ser motorista de ônibus. Você tem a resolução 68? Ah, não. Às vezes, surgiu uma oportunidade ótima. A empresa ali abriu vaga e ele poderia estar na cara do gol. O que vai acontecer? Ele não vai ter a oportunidade porque ele não tem a vez da resolução. Tem empresa que aceita, mas tem empresa que não aceita. Tem empresa que deixa você fazer depois, mas tem empresa que não deixa. Então, já para você se precaver, você se preparar, procura uma instituição credenciada e faça o curso formal de resolução 68. Se você pensa em ser carreteiro, principalmente se você vai trabalhar com carga perigosa, você vai fazer a resolução 68, a linha que fala sobre cargas perigosas, cargas indivisíveis, motorista escolar, ambulância. Então, tem uma subdivisão para cada categoria. Ônibus, transporte de passageiros. Tem que ter esse curso. Se você tiver com esse curso na mão, você já vai estar meio caminhadado, você já vai estar tranquilo. Apareceu a oportunidade, você já está com habilitação em dia, resolução na mão, você já está com todas as ferramentas, é só pular para dentro. Agora, isso aqui que eu estou dizendo, gente, é a questão formal da coisa. Mas, espera aí, nós podemos nos qualificar de maneira informal? Podemos. A qualificação de maneira informal que eu me refiro é justamente você buscar conhecimento através do YouTube, através da leitura do CTB, livros de autoescola, tudo isso para relembrar a sua cabeça. Isso aí é buscar um conhecimento informal. É você estar buscando por conta própria. Ele não vai te qualificar em termos de diploma. Ele não vai te diplomar, mas ele vai te trazer um conhecimento diferenciado para quando você chegar lá na hora, no processo seletivo de uma empresa, você não vai ser pego de surpresa. Você já está acostumado a ver placa, você já memorizou todas as placas. Isso aí é um conhecimento pessoal, é teu interesse. Então, é um outro passo que eu acho, é você buscar o conhecimento. E o que mais tem no YouTube, além de canais de ônibus, canais também, alguns bons canais de caminhão, tem os canais lenheiros. Procure os bons canais, os bons conteúdos, que vão trazer para você algum tipo de conhecimento para te ajudar. Eu acho que isso é importante. E tem também muito canal de instrutores de autoescola, tá? Porque, às vezes, o CTB, ele tem muitas palavras formais que, às vezes, nós, meros mortais, não conseguimos entender. O que tem de canais no YouTube, que eu fico triste quando eu abro um canal desse, de instrutores de autoescolas que tem em seu canal, o cara, ele explica ali o CTB esmiuçadamente para as pessoas. E você vai ver lá, tem mil visualizações, duas mil visualizações. Caramba, as pessoas não valorizam isso. São informações riquíssimas. Então, busque conhecimento nesse lugar. Que é para quando você sair do CS Senat, você vai estar preparado para esse tipo de coisa. O mercado de trabalho. Agora, vou botar entre aspas aqui. Uma coisa interessante, né? Ter amigos que já trabalham no sistema é uma ajudinha. Não vou dizer que não é. Obviamente, se eu tenho a minha resolução 68, se eu já tenho um bom conhecimento, que eu busco na internet, que eu busco em leitura, se eu tiver um amigo que trabalha numa empresa que possa endossar o meu nome, lógico, isso é sempre bom e isso não é nada de errado, nada de negativo. Então, às vezes, aquela pessoa que trabalha numa empresa, por exemplo, eu trabalho numa empresa e conheço um cara no urbano, que o cara é um ótimo motorista. A Bíblia trabalhou comigo e disse que o cara é excelente, que o cara acompanha os canais, que ele é um cara culto. É um cara que tem tudo para se dar certo. Se ele falar, pô, cara, eu quero ir para o rodoviário. Lógico que eu vou chegar, me dá teu currículo aqui que eu vou levar na mão do psicólogo. Doutora, eu endosso esse cara aqui. Pode pegar que o cara é bom. Aí, eu estou colocando o meu na reta. Agora, eu vou dar uma dica de bobo aqui. Vou dar uma dicasinha, aquela dicasinha de bobo, né? Como quem não quer nada. Eu deixei na descrição dessa live um site chamado multicarpo.com.br. Lá, você tem o CTB todo ali divididinho. Então, quando você quer buscar os artigos, você vai lá e você encontra. Então, olha, procurem ler o CTB. Gente, eu sei que lê o CTB todo, todos os artigos. Toda hora tem alteração. Você vê lá que tem uma alteração, que foi mudada, tem uma emenda. Eu sei que é difícil. Então, eu não estou aqui pregando, ah, leia o código de trânsito todo, não. Mas eu vou dar uma dica. Para você que pretende trabalhar como motorista profissional, leia o capítulo 3, que trata das normas e regras gerais de circulação e conduta. O capítulo 3 vai do artigo 26 ao 67. Você tendo uma boa noção desse capítulo, do capítulo 3, você vai entender bem qual é a forma que você deve se cortar na via, como profissional, inclusive. Porque ela trata sobre normas gerais de circulação e conduta, como nós devemos nos portar como profissional, ou até mesmo como motorista de carro de passeio. Então, essa dica que eu dou para vocês aí, está na descrição do vídeo. O link da Multicar, por vocês quiserem, depois que tem na live, clica no link. Você pode escolher qual capítulo você quer ler. Porque, às vezes, você quer fazer uma pesquisa. Poxa, qual é o artigo que fala sobre tal coisa? Usa o Google, ó, artigo tal. Beleza, já sei que o artigo tal. Vai lá no Multicar e abre no artigo tal, que está lá discriminado. Você vai entender o que aquele artigo fala, para benefício até mesmo, para você recorrer a alguma coisa, alguma multa, sei lá. A gente não pode ir totalmente leigo. Sabe por quê? Tecnicamente, nós que somos profissionais, quando nos tornamos profissionais, para a lei, nós somos pessoas que entendem todas as obrigações de lei. Então, esse capítulo 3 do CTB, ele é importantíssimo para a gente saber, quase que na ponta da língua. Você pode não lembrar o número do artigo, mas você vai saber o que diz lá. Entendeu? É muito importante.